Olá, galera, eu sou o Buz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, finalmente! Estamos aqui com a atualização 44, chegou ontem, estou gravando esse vídeo no dia 1º de agosto, chegou ontem à noite, no dia 31, acabou que chegou na quarta-feira, né, e não na terça-feira, como a gente havia previsto. Mas, enfim, estamos aqui, finalmente, com o Macaquático. Primeiramente, de tudo, like e comentário, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Se você está chegando agora no Blooms, segue o canal aí, pode ver os vídeos passados, que tem vários vídeos de várias dicas aí pra você que está começando agora. Se você está vindo aqui, já conhece o jogo, mas está chegando aqui no canal, não se esquece de se inscrever, tem vários vídeos aí, vídeos todos os dias às 13 horas da tarde. 13 horas da tarde é bom, né, mano? Só tem 13 horas da tarde, não tem 13 horas da manhã. Mas, enfim, like e comentário, se inscreve, considere se tornar membro, e considere também usar o meu código caso você for comprar alguma coisa. Que coisa? Vou mostrar daqui a pouco, porque tem coisa nova pra comprar aqui dentro do jogo. Belezinha, mano? Então, vamos lá. Atualização 44, a gente tem o Torquia Macaquático. Não sei se eu gostei muito do nome, mas é o nome que deram aí. Enfim, novo Macaquático, blá, blá, blá. É uma fantasia pro Psy, que é uma nova vez aqui pro Psy. Missões, etc, e etc. Tem um pequeno probleminha aqui, tem um pequeno porénzinho, que a gente precisa de 3 milhões de estouros para abrir. Uma coisa muito importante que a galera às vezes se confunde. Estouros não quer dizer dano, tá? Então, você pode ir aí num mapa e vai ver lá na sua torre lá que deu 10 milhões de dano, mas você pode não necessariamente ter 3 milhões de estouros. Estouros é o quê? Balões estourados, ok? Balões estourados e nada além disso, tá? Porque pra estourar, vamos supor, não sei exatamente o dano, tá? Mas vamos supor que pra você estourar um BFB, você precisa dar 50 de dano. Mas 50 de dano não conta como 50 estouros, conta como um estouro. Belezinha? Então, dito isso, caso você não queira, caso você seja um cara muito apressadinho e queira aí liberar antes do tempo, você pode vir aqui, ó, clicar em pacote torre, pague agora, painel login, eu vou te mostrar porque meu jogo é, minha conta tem flag, infelizmente, eu não consigo mostrar aqui pra vocês na hora. Mas, aqui a gente consegue ver aqui, ó, vem loja, beleza? Você vai lá pro finalzinho, a gente tem 3 opções. Pacote de torre 1 aqui, que é o Darkling Gunner, o Arma de Dardos, Domador de Férias e também o Macacoático. Além disso, mano, além de liberar a torre instantaneamente, no caso aqui do Macacoático, você consegue, você ganha 3 instas tier 5, ou seja, você já consegue começar um mapa com o tier 5 dele, um ícone e um avatar, um banner avatar exclusivo. Belezinha? Caso você queira comprar, caso você tenha um jogo pela Epic Games, exatamente, caso você tenha um jogo pela Epic Games, por exemplo, você consegue comprar lá de forma mais barata, tá? Aqui, na Steam, custa R$ 7,99, só que R$ 7,99 o quê? Dólares. Então, R$ 8,00 em reais hoje, na conversão de hoje, daria aí em torno de R$ 45,00, dependendo da conversão. Isso aqui é variável. A Steam, o Blooms dentro da Steam não trabalha com conversão direta, com regionalização, não, mano. Com localização de preço, tá? É por dólar, infelizmente. Mas, se você for lá na Epic Games, ele vai estar por R$ 21,00, salvo engano. Eu vi no vídeo do Bixiga isso daí. Vai estar R$ 21,00 esse pacotinho aqui. Independente da plataforma que você comprar, se você quiser me ajudar, me ajudar, ajudar aqui o canal, perdão, clica aqui em cima em apoio ao criador, tá vendo? E você pode colocar aqui, ó, código de criador, Buzz Lightyear. Só colocar isso daqui antes de você realizar a compra, que você me ajuda, porque uma parte da grana vem pra mim. E, além disso, você ganha um ícone exclusivo, tá? Além desses ícones aí, quando você compra alguma coisa usando um código, seja meu, seja do Bixiga, por exemplo, você ganha um ícone exclusivo, que é esse avatarzinho aqui, ó. Então, você ganha esse avatar exclusivo, beleza? Caso não esteja aparecendo lá na lojinha, é só você vir aqui em menu de configurações, apoio ao criador, colocar o meu código antes de comprar, belezinha? Mas, vamos lá, mano. Qual que é a outra novidade que a gente tem aqui, além do macaco aquático? Eu vou soltar outro vídeo, tá? Um vídeo um pouco menor, mostrando aqui como fazer esses 3 milhões de estouros de uma forma bem fácil. Mais uma vez, é uma técnica que o Bixiga me passou. Bixiga, eu e o Bixiga a gente formou uma parceria muito foda aqui no YouTube, mano. E na vida. Ele me ajuda demais, mano. E sempre que posso, ajudo ele também, velho. Vamos lá. A gente tem aqui o Psy e a gente tem a nova skin do Psy e o visual de Psy fantasista. Pelo amor de Deus, mano. Aqui, nível 10, ele ficou um calvo, né? Um velho calvo. Essas nuvens aqui na cabeça dele deram um bagulho meio... uma aparência meio calva pra ele. Que doideira. Vamos liberar por R$2.500. E tá lá. Beleza? Vamos escolher. E tá certo. Ah, eu tenho que colocar isso daqui, né? Porque cada skin tem uma vozinha diferente. Deixa eu ver. Esse daqui... É, ele realmente... Deixa eu ver. Ele falou... Tá, aqui. Mano, meio estranha essa vozinha dele, mas ok. Além disso tudo, a gente tem o quê? Mapa novo. Mapas intermediários liberadas. Você viu mapas suficientes pra liberar novo mapa intermediário. Que é Enseada Luminosa. Mano, já tem amigo meu aqui, mano. O Caladinho. Mano, o Caladinho é uma luta cabeça. O Caladinho já fez o mapa aqui tudo certinho, mano. Mais mapas liberados. Tá, ok. Vai ficar repetindo isso todas as vezes? Beleza. Então, é alguma mudança que teve, né? No mapa... No jogo, de uma forma geral. Enfim. Enseada Luminosas aqui. Vamos no fácil. Padrão. Pra gente liberar e ver como é que funciona. E já vou com a skin do Psy. Aqui. E depois, obviamente, vai ter um vídeo aí mais específico sobre... Ah... Esse aqui eu não consigo, mano. Onde que eu consigo colocar coisas aqui? Tem que ver onde que eu consigo colocar coisas. Aqui não. Aqui não. Aqui eu conseguiria, né, mano? Deixa eu só ver o caminho que ele... Que os balões percorrem aqui. Tá, eles descem aqui. Provavelmente vão fazer essa volta e sair do lado esquerdo, né? Do lado direito. Depois vai vir... Beleza. Ok, peguei aqui. Como é que funciona? Então, de qualquer forma, eles vão passar... Meio estranho, né, mano? Sei lá, né? É, me estressa a voz dele. Mas... Ok, tudo bem. Vamos lá. Pensamentos aqui, mano. Pensando em pensamentos. Tá, beleza. O mapa parece ser um mapa bem tranquilinho de fazer. Tá? Não... É intermediário, mas eu acho que vai ser... Aqui talvez vão complicar... Não, acho que não vai complicar não, mano. Acho que não vai complicar não, tá? Eu acho que vai ser bem tranquilinho. É... Infelizmente a gente... Eu já vi alguns nerfs aqui. A gente teve um nerf pesadinho no porta-avião. Que foi basicamente... E ele está custando muito mais caro agora. Vou colocar mais um bichinho desse aqui. Mas a gente tem... Tem torre e tem terra, mano. Pra colocar. Então... Pode ser legal. O ruim aqui é pra farmar. Mas um chimps na vida, por exemplo, a gente não precisa farmar. Então... Whatever. Vou colocar aqui um... Agência de inteligência... Deixa eu te colocar... Aqui o Altinace aqui. E é bem legal. O Altinace... 40, tá? Os Moabs, né? Os principais Moabs, né? Sempre as primeiras vezes que eles aparecem. Vem da rodada... De rodada para. Então, provavelmente vai vir da direita aqui. Moab e provavelmente também boss. Esse mapa aqui é a carinha da Ninja Queuei. Fazer um mapa aqui, mano. Um boss aqui. Eu consigo colocar uma fazenda aqui. Uma aqui mais ou menos, talvez. Se der... Se ajustar direitinho, talvez a gente consiga colocar duas nesse mapinha aqui. Não sei. Mas enfim, para colocar fazenda não é muito bom. Mas aí dá para colocar muita água. Então, daria para fazer um farm de bucaneiro, por exemplo. Talvez ela colocar um... Um Vortex. Eu não sei. Eu não sei. Vamos ver. Mas é um mapa que eu acho que ela pode vir a colocar. Dá para colocar até aqui, mano. Dá para fazer um farm de bucaneiro aqui muito tranquilão, velho. Muito tranquilão mesmo. Acho que um Blunarius aqui, com uma velocidade menor, dá para dar ele tranquilinho. Meu Deus. Mano, é legalzinha a voz do Psy, né? Ah, hello. Deixa eu ver. Vamos ver as habilidades dele aqui. Parece que deu uma mudada, né? Desculpa. Eu estou constantemente imitando isso daqui, né? No mais, não teve muitas mudanças aqui no jogo, tá? Infelizmente, não teve muitas mudanças aqui no jogo. Mapa novo. Torre nova. Mas que a gente vai conseguir extrair muito conteúdo dela. Rodada máxima, sinergias, porque é uma torre que tem bastante sinergia. Eu estou com 1.800 e... 1.818 estouro. 1.118. 1.124. E tudo certinho. Então, depois eu vou mostrar para vocês direitinho como que a gente vai fazer. Tá? Porque tem um negócio específico aqui para a gente liberar. Então, assim. A gente teve isso. Teve algumas mudanças em algumas torres específicas. Isso daqui que eu já posso adiantar, ó. Tá bem legalzinho. Mestre da Beixa. Que é uma torre que geral gosta muito. Não, é... Só lembrando para vocês que muito provavelmente amanhã, no dia 2 de agosto, muito provavelmente vai ter vídeo aqui no canal do Pet Notes, tá? Para quem está chegando aqui agora no canal, está chegando por essa atualização. Todo mês aí, eu e o Bixiga faz um vídeo em parceria que a gente lê o Pet Notes, lê as mudanças que teve em cada atualização e mostra aí como é que... qual que é direitinho, beleza? O que está forte, o que ficou mais forte, o que ficou mais fraco e dá os nossos pitaicos aqui, beleza? E dá a nossa opinião para vocês terem uma noção aí do que realmente vai fazer diferença ou não no final das contas. Beleza. Energizador aqui, acho que eu vou colocar um banquinho aqui, talvez não, vou colocar um mercadalho aqui. Coloco um mercadalho aqui bonitinho, com bananas valiosas para gerar um pouquinho mais de grana e talvez depois eu coloco outro, porque aí eu coloco um energizador. Quero subir o nível dele aqui. Obviamente depois a gente vai vir no mapa ou no jogo de teste lá, né? Então tudo bonitinho, a gente vai no sandbox e dá uma testadinha melhor nessa skin e ver os efeitos dela de uma forma mais bonitinha. Mas eu quero mais é ver como é que o mapa funciona, queria ver mais como é que o mapa funciona, né? Já vi. Então, bem de boinha, bem tranquilinho. Sleep now. Ah, ele fala, mano. Ele fala, sleep now. Legal. Legalzinho. Vamos finalizar esse mapa aqui então, que eu quero mostrar para vocês aqui a skin direitinho. Beleza, rodada 40, como eu disse aí, viria do lado direito. Belezinha, mano. O mapa é tranquilinho, vai ser bem tranquilo de fazer. Depois a gente monta alguma estratégia para a gente aqui e obviamente eu vou trazer aqui para vocês, tá, mano? Map intermediário e iniciante eu sempre trago, mas nos outros aí fica um pouquinho mais complicado porque eu sou ruim demais nesse jogo. Eu quero vir no campo dos Sims aqui mesmo, sendo Bocos, para a gente ver as alterações visuais dessa skin aqui de uma forma mais detalhada, mais tranquilinha. Então, ele vai mudar no nível 8. Ele mudou no nível 8, então, ó. A gente está aqui no nível 7. Ele perde o capuzinho dele aqui, ó. Está no nível 7. No nível 8 ele fica aqui. Ressonância destrutiva faz com que os blooms destruídos danifiquem blooms próximos. Bonitinho. Muito bonitinho. Se eu não me engano, ele estoura esse balão aqui, tá? Tenho com a certeza que ele estoura esse balãozinho aqui de teste. Mas, enfim. Não vem ao caso. Vamos vir aqui. 7, 8. Aí, nível 10. Ele já fica com essas coisinhas aqui atrás. Aí, ele ganha a habilidade nível 10 dele, claro. Então, a gente tem isso aqui. Beleza. Não sei se mudou, mano. Sinceramente, eu não sei se mudou. Quase no Zupside. 17, 18, 19. Aí, vem 20, né? Que ele fica com essa aparência aqui. Umas estrelinhas. Tudo relacionado a sonho. Ah, acho que isso aqui mudou, hein, mano? Acho que isso aqui mudou. Aí, faz até um... Se vocês perceberem. Faz até um somzinho meio que de... De sono, tá ligado? Tipo de... Música de Ninar. Se liga. Tá vendo, mano? Deixa eu colocar um pouquinho mais alto aqui. Colocar isso daqui. O som desse jogo é muito alto, mano. Aí, vamos usar, ó. Tá vendo? Tem um somzinho de Ninar. Bem bonitinha, mano. Bem bonitinha. Bem bonitinha. Não teve mudanças nele, salvo engano, mas bem bonitinha. Caras, então é isso. Como eu disse pra vocês, não teve... Quantos estouros que a gente tá aqui, ó? A gente conseguiu 20 mil... 20 e poucos, meu. Sei lá, alguma coisa assim. Não teve lá muita coisa. Mas hoje ainda, tá? Você tá vendo esse vídeo uma hora, se você viu, no horário do lançamento. Mas hoje ainda, eu vou programar ele pras 3 horas da tarde. Tem um vídeo, vai ter um vídeo aí mostrando como você libera isso daqui de forma muito rápido e muito fácil. Belezinha? Mas caso você queira comprar aqui e usar o meu código, fica aí à vontade. Mano, é só vir aqui na lojinha. Coloca o meu código de apoio ao criador. Vai aqui, bem aqui, ó. E coloca aqui o pacote de torre, beleza? Então, fica a seu critério. Guys, muitíssimo obrigado por assistir até aqui. Não esquece de deixar o seu like, seu comentário. Se inscreve pra estar acompanhando todos os vídeos. Lembrando, vai ter muitos vídeos dessa atualização nova. Valeu. Até daqui a pouco. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho